Vai construir ou reformar um imóvel? Dedique atenção especial ao projeto de instalação elétrica. A falta de um bom projeto elétrico pode trazer perigos à sua família. Para evitar problemas, contrate profissionais qualificados. Eles possuem equipamentos de proteção individual adequados para realizar o serviço com qualidade e segurança. Utilize materiais de boa qualidade e troque sempre aqueles danificados. Para evitar que os fios condutores aqueçam muito, é obrigatório ter disjuntores ou fusíveis nos quadros de luz. Lembre-se de desligar o disjuntor ou a chave geral para realizar qualquer conserto ou instalação elétrica. Não improvise extensões, benjamins ou faça uso excessivo de tês. Mantenha os fios bem isolados, sempre encapados. As emendas dos fios devem ficar fora dos eletrodutos e estar bem isoladas. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. 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 Obrigado.